Eu estava ali conversando sobre Deus e Deus estava conosco e a gente tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora então eu agradeço muito por estar aqui hoje na presença de Deus e a minha família porque foi um susto, um terror muito grande mas Deus estava conosco Deus abençoe